Fala pessoal, chegando com mais um vídeo, mais um corte, tá muito bom esse vídeo, tá muito bom, nem que você coloca na velocidade 1.5, mas tem muito conteúdo nesse vídeo gente, assista até o final e vocês vão comentar aqui que realmente o vídeo tá bom, surgindo aí uma esperança para o povo brasileiro, tá surgindo uma esperança nesse ano, né, nesse ano pode acontecer alguma coisa aí e a quadrilha não irá gostar, vai azedar o pudim para eles, eu acho que é por isso que eles estão na correria para tentar fazer o que tem que fazer o mais rápido possível, porque senão depois o risco de queda vai ficar muito grande. Quero deixar os créditos ao canal do Lacombe, pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal, deixe o seu like e bora pro vídeo. Como alguém que se diz democrata pode apoiar e abraçar ditadores em todo canto? A matéria tem meia página e explica que a vitória do ditador russo foi contestada por países ocidentais, como o Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha. O Lula enviou uma carta para o Putin e o PT enviou outra. Foram cartas porque a alegria com a vitória, entre aspas, do Vladimir Putin é grande, é muito grande. E o teor da mensagem tão sincera, tão amiga, tão efusiva do Lula não foi divulgado. Quem mais festejou a eleição, também entre aspas, do ditador da Rússia? China, Cuba, Venezuela, Nicarágua. O Brasil do PT tá bem acompanhado, né? O que houve na Rússia foi uma farsa eleitoral. Os verdadeiros opositores do Putin foram tornados inelegíveis, foram presos, tiveram que se exilar ou foram mortos. Nessa disputa de cartas marcadas, o ditador teve mais de 87% dos votos. E o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, disse que a reeleição de Putin ocorreu em ambiente doméstico de aparente tranquilidade. Não há nada de aparente. A perseguição implacável a opositores do regime na Rússia é explícita, é selvagem, é bárbara. E o Lula, por tudo isso, se identifica com o ditador, que vai ficar pelo menos mais seis anos no poder. O petista já disse que a Ucrânia, atacada pelos russos, também é responsável pela guerra. Disse que o Putin poderia vir ao Brasil, que não seria preso aqui, mesmo havendo um mandado do Tribunal Penal Internacional contra ele. E o Lula também não quis explicações sobre a morte do Alexei Navalny, forte opositor do Putin, que estava numa prisão no Ártico. E a história se repete quando a gente olha para a Venezuela, que o Lula acha muito democrática. Capa do Globo de hoje. Assessores de líder da oposição são presos na Venezuela. O Nicolás Maduro já tinha tirado da eleição a Maria Corina Machado, com base em acusações fajutas. E ontem ele prendeu mais nove pessoas ligadas a ela. A matéria do Globo ocupa quase uma página inteira. Cerco a Maria Corina. Governo Maduro prende aliados de líder opositora sob acusação de planejar complô. Aí fica a diplomacia brasileira, fingindo que defende eleições livres na Venezuela, mas se recusando a pressionar o ditador Maduro na ONU, como têm feito os países decentes. E o Lula achou lindo o Nicolás Maduro antecipar as eleições, que deveriam ser no fim do ano, para 28 de julho, aniversário do ditador Hugo Chávez. Tudo para atrapalhar a organização do trabalho de observadores internacionais. Pessoas ligadas aos direitos humanos já foram presas. Organismos que lidam com direitos humanos, até da ONU, já foram expulsos da Venezuela, pelo Maduro. Mas o amigão do Lula é um democrata. O Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, também. O petista achou supernormal que o Ortega tenha prendido sete opositores que concorreriam com ele à presidência. O Brasil do PT é esse lixo. Adora uma ditadura, mas jura que salvou e está protegendo a democracia. Então, pessoal, mais esse cortezinho aqui que eu separei para vocês, assistam também até o final. Vale a pena. Tem conteúdo muito bom nesse vídeo aqui. Vamos lá ver juntos. O principal ator no cenário geopolítico mundial. Você vê só, uma eleição do Biden levou o mundo a várias guerras. Até o Iêmen agora fica bombardeando o navio que chega em Israel. Aproveitou-se essa fraqueza para a Rússia invadir a Ucrânia, dentre outros conflitos pelo mundo. O Biden, que parou de comprar, por exemplo, petróleo, perou muito a relação com a Arábia Saudita. Voltou a consumir petróleo da narcoditadora de Nicolás Maduro, da Venezuela. Então, isso tudo afeta a nós aqui. Quem acha que não está arredondamente enganado. E o retorno do Trump, ele tem muitas ferramentas de pressão para resgatar a liberdade no Brasil. Eu não falo por ele, eu não estou aqui dizendo o que ele vai fazer ou não vai fazer, mas enfim. Assim como eles fizeram com a Venezuela, a Venezuela hoje em dia é claramente uma narcoditadura. E o Brasil pode caminhar para o mesmo destino. O Geyer fala muito bem sobre isso, daqui a pouco ele vai falar sobre essa questão de que um país não é uma democracia apenas por ele ter instituições. As instituições não fazem valer uma democracia. Porque a Venezuela tem tudo isso, CTF, parte da imprensa, eleição. E é daquele jeito que a gente sabe, a eleição com os opositores, principais opositores presos. Então, se os Estados Unidos começarem a enxergar o Brasil dessa maneira, podem vir sanções, podem ser sanções individuais contra determinadas pessoas. Os Estados Unidos fazem isso. Inclusive, tem congelados lá cerca de 50 bilhões de dólares dos comparsas da quadrilha do Maduro. O braço direito do Maduro é o Diosdado Cabello, é o comandante do maior cartel de drogas venezuelano, chamado Cartel de los Soles. Os passaportes diplomáticos venezuelanos, eles são cancelados, não são mais considerados como diplomáticos. Isso para falar algumas medidas que são encabeçadas pelos Estados Unidos. Então, o retorno do Trump, ele pode marcar, sim, ser um divisor de águas. E finalizo lembrando que um dos seus principais assessores é Jason Miller, o CEO, o dono da rede social Guerrier, que foi detido por Alexandre de Moraes em 2021. Ele ficou cerca de três, talvez quatro horas no aeroporto de São Paulo, após dar um discurso no CPEC, um cidadão americano que retornava ao seu país e foi ali pressionado pela Polícia Federal, que naquele momento queria que ele assinasse vários papéis com texto em português. Ele falou, olha, eu não falo português. Eles chamaram uma tradutora, uma pessoa que estava passando ali no momento, tentaram explicar para ele alguma coisa e ele falou, olha, eu estou sendo investigado, sou testemunha, eu quero advogado, eu não sei o que está acontecendo, eu vim dar uma palestra no país, estou voltando para o meu país. Isso teve muita repercussão lá fora, e o Jason Miller hoje, ele é um, certamente, dos principais assessores do Trump. Então, isso aí mostra a sensibilidade do Brasil, uma pessoa que adora o Brasil, e eu não falo por eles mais uma vez, mas eu tenho entendimento que eles são muito esclarecidos com relação àquilo que está acontecendo aqui. E nesse jantar que nós tivemos, eu pude também externar algumas das nossas preocupações e do que vem acontecendo no Brasil, né, Gaia? É, como o Eduardo disse, obviamente tem uma... a liderança dos Estados Unidos, ela repercute globalmente. Muito bem dito pelo Eduardo, desde que o Biden assumiu, aqueles que têm intenções não republicanas pelo mundo inteiro, se sentiram mais, uma palavra que eu não gosto de usar, mas se encaixa perfeitamente nesse contexto, se sentiram mais empoderados. Nós tivemos a invasão da Ucrânia, nós tivemos o Hamas cometendo o maior ataque terrorista contra Israel, que sempre foi historicamente apoiado e defendido pelos Estados Unidos, mas com uma presidência de uma pessoa que demonstra tamanha fraqueza, ou até mesmo incapacidade de entender conceitos básicos no momento de um discurso. Então, essas pessoas que não têm intenções republicanas, os ditadores do mundo, se sentiram mais empoderados. A gente tem o Maduro, o que querendo invadir a Guiana, do nosso lado. E o nosso presidente, ao invés de se posicionar contra isso, não, reforça e se coloca do lado do Hamas, se coloca do lado do invasor da Ucrânia, China ameaçando invadir Taiwan, e Coreia do Norte voltando a disparar mísseis atômicos como teste, algo que tinha parado quando o Donald Trump estava na presidência. Então, querendo ou não, um presidente nos Estados Unidos que tenha a firmeza de defender liberdades, direitos individuais e a democracia, isso com certeza traz mais segurança para o mundo. De que forma isso repercutiria no Brasil? A gente sabe que o Donald Trump é do partido de direita nos Estados Unidos, completamente averso à esquerda, e entende muito bem o que a esquerda global faz, o trabalho, o network que existe no mundo inteiro. E ele sabe como trabalhar para enfraquecer essa ideologia que está sequestrando o mundo inteiro. Então, como o Eduardo disse, pode haver sanções individuais, pode haver sanções coletivas, pode haver um aumento de impostos de importação de produtos do nosso Brasil, do nosso país, que são vitais para o nosso PIB. São várias atitudes que podem ser tomadas de acordo com o entendimento que o Donald Trump tiver dos ataques às liberdades que acontecem no Brasil. Bom, esses ataques às liberdades são facilmente provados, né? A gente até fez uma viagem agora mostrando decisões de alguns dos ministros da nossa Suprema Corte que vão diretamente contrário aos direitos fundamentais, direitos humanos, de defesa, de liberdade de expressão, perseguição política. Eduardo falou do caso do Jason Miller, que foi detido no aeroporto, e agora nessa viagem, durante a viagem, estava com a gente lá o jornalista de Portugal, Sérgio Tavares. Um jornalista que veio cobrir uma manifestação aqui em Brasil, na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro, e ele foi detido no aeroporto, acredite ou não, não por um problema de documentação nem nada, como o próprio diretor da Polícia Federal, eu não sei se ele cometeu um sincericídio, mas o próprio diretor admitiu ontem no Senado que ele barrou, ele deteve o Sérgio Tavares por causa das opiniões dele em suas redes sociais. Foi perguntado sobre vacina, né? Vacina, democracia, o que ele acha? Exatamente. Peraí, então nós estamos falando de um jornalista que nem do Brasil é, sendo monitorado pela Polícia Federal brasileira, aquela parte que todo mundo já reconhece como sendo a Gestapo, e se havia alguma dúvida antes, não há dúvida nenhuma agora, após esse discurso do diretor-geral da Polícia Federal. Então tudo isso está de tal forma escancarado que já ultrapassou as fronteiras do nosso país e já está sendo reconhecido pelo mundo inteiro. Com certeza o Donald Trump já percebeu o que está acontecendo, assim como vários deputados republicanos. Tem que fazer, por exemplo, o Cato Institute. A gente visitou uma entidade, uma instituição, ela faz o indexador de liberdade do mundo. Então ela analisa todas as nações do mundo e coloca ali uma pontuação com critérios muito bem definidos para analisar o nível de liberdade desse país. Então liberdade jornalística, liberdade de expressão, liberdade de trânsito, liberdade de opinião. O Brasil vai lá para baixo agora. Quando eu mostrei para ele, o presidente do Cato Institute, e é um indexador, é um livro, é um documento muito utilizado por diplomatas do mundo inteiro para ligações, para câmbio entre países, quando eu mostrei para ele a pesquisa, eu nunca vou esquecer esse momento, eu mostrei para ele a pesquisa do Atlas Intel, recente, que mostrava que 47% da população brasileira acredita que o Brasil é uma ditadura do judiciário. 47% e margem de erro, 3 pontos para mais, 3 pontos para menos. Ou seja, praticamente metade do Brasil acredita que a gente vive na ditadura do judiciário. Ele olhou para aquilo e falou assim, e essa empresa é séria? Eu falei, Atlas Intel, é divulgada pela imprensa brasileira, é uma instituição séria, São Paulo e tudo mais. Como que isso não chega até a gente? Olha a pergunta dele, que é mais ou menos assim, por que a imprensa do Brasil não divulga isso? Aí como é que você explica para a pessoa? Não, é porque a imprensa faz parte. É porque a imprensa brasileira, na sua grande parte, ela apoia, passa pano, fomenta e disfarça uma ditadura. E eu tenho certeza que ele até pediu para a gente enviar mais documentos, que ele quer se aprofundar nisso. Ou seja, ele estava completamente sem saber. Muitas vezes eles usam, para pontuar o indexador, eles usam a imprensa da nação. Então, ele já percebeu que com o Brasil não dá para confiar na imprensa. Não, e dá para fochar por vários temas aí. O Gair foi falando, né? Voltando aqui ao caso do português Sérgio Tavares, a embaixada de Portugal veio cobrar satisfação de autoridades brasileiras para saber que negócio é esse. Realmente estão segurando o pessoal que está chegando de Portugal no aeroporto do Brasil para ficar montando de bacina, etc. Que democracia, né? Que republiqueta de banana que é essa, em bom português. Ou então, falar aqui dessa questão da imprensa, olha como é que é importante o jogo de linguagens. Quando você começa a falar, ah, não, o cara não é bandido, é suspeito. Daqui a pouco vai ser noticiado lá que o policial matou um estudante. Você vê o estudante, na verdade, com uma arma na mão, metendo lá um roubo, um 5-7, e esse daí é o estudante. Então, o jogo de palavras é muito importante. Não acho que algo pormenor, quando a esquerda começa a falar, ah, linguagem neutra, ou então querer censurar, é através desses mecanismos que eles vão formar a opinião. Daqui a pouco você não vai poder mais falar que o bandido é bandido, ou que ele tem uma conduta totalmente reprovável. Esse daí é o objetivo da esquerda. Só vai ser reprovável o pessoal de direita quando falar na internet. Porque a esquerda, ela só se preocupa com o poder. Hoje mais cedo eu estava tuitando aqui, Anderson, antes de passar a palavra, com relação a alguns temas do agro, e algumas pessoas não entendem. Fala, cara, o Lula quer acabar com o agro. Sim, ele quer acabar com o agro. Porque a primeira pauta deles é poder. Nesse jogo, um produtor agrícola, na cabeça do Lula, ele é o quê? Ele é um bolsonarista. Então ele não vai deixar o agro se estender para o agreste, lá do Nordeste. A gente sabe que desde Alisson Paulinelli, nós já temos tecnologia para reverter as terras do Cerrado, até então inférteis, e o Alisson Paulinelli e o seu grupo de cientistas transformaram aquelas terras em férteis. Prova disso, o principal está aí no Oeste Baiano, em Lém, Luiz Eduardo Magalhães, em Barreiras, terras pujantes. Temos aí no Norte ainda Juazeiro e Petrolina, o maior polo exportador de frutas do Brasil ou talvez da América Latina. Então dá para você transformar aquela área ali em uma área produtiva. Mas certamente não vai contar com o apoio desse atual governo, porque para eles, quando você estiver na miséria, de uma mão, numa mão título de eleitor, e na outra o Bolsa Família, para ele é isso aí que vai estar perfeito. Bom, pessoal, é isso aí, né? Vocês gostaram do vídeo, né? Chegou até aqui, eu falei para vocês, cara, até o final. Vídeo bem interessante, e mostrando aí a verdade, né? A verdade oculta aos olhos dos petistas, né? Gente, é isso que eles querem. Eles querem a pobreza, dependendo deles, para continuarem votando neles. O cara falou que um metalúrgico começa a ganhar oito mil reais, não vota mais no PT. Por quê? Abre aspas para Lula. Porque eles vão ter um pouquinho mais de inteligência. Ele falou isso, eles vão ter um pouquinho mais de inteligência e não vão mais votar nele, porque eles vão estar em outro patamar agora, né? Eles não vão mais estar precisando de Bolsa Família, daqueles auxílios alheados do governo, para estar colocando eles ali no poder. Sabendo disso, sabendo disso, se eu sou um político canalha sem caráter, eu ia fazer a mesma coisa, eu não ia tirar as pessoas da pobreza jamais, sendo que é a pobreza que me coloca ali por causa do meu discurso, por causa da minha narrativa, né? Se eu sou, eu continuaria fazendo isso. e é o que ele faz. É o que o Barbudinho faz. Ele não vai parar de fazer isso e vai forçar a pobreza no país. Ele está vendo que o país está tendendo a crescer. Vamos taxar aqui, vamos taxar ali, vamos taxar, vamos taxar, vamos taxar, para que o povo não se desenvolva. Infelizmente, essa é a dura, dura, pesada realidade que a gente está enfrentando nesses últimos dias, né? Gente, é triste, mas ele só pensa na rabiola dele e na quadrilha. quem não está ali com ele, dane-se o resto, dane-se o resto do país. Eles só querem encher as suas barrigas e o povo nada. Não é à toa que tiraram a água do rio de São Francisco, né? O Bolsonaro liberou, passou oito dias, dez dias, do atual mandatário, ele foi lá e mandou fechar a torneira. É o amor, né? E o mais engraçado é que tem muito jumentinho aí que ainda idolatra o cidadão, mesmo ele tendo feito tudo isso, né? Diz que ele é bom, que ele fez muito. Aí você pergunta, o que que ele fez? Ele fez muito pelo país já, hein? Mano, o que que ele fez? Tem as escolas, né? Mas o que que ele fez nas escolas? Tem as universidades, né? Mas o que que ele fez nas universidades? Ele só sabe falar isso. Só sabem falar isso. É um... É porque eles assistem o... Rede Esgoto. É, é... Eles assistem Rede Esgoto e lá eles tentam falar, eles tentam maquiar a verdade, né? Só que não conseguem. E olha o bandido aqui, ó. Bandido virando coach, né? É, meus amigos. Condenado há quatrocentos anos. É esse aqui que foi condenado há quatrocentos anos, né? Sérgio Cabral ou não. Eu acho que é isso aqui mesmo. Tem tantos, cara, que eu até me perco. Vira coach, coach, né? Vira coach de futuro candidato a governador. Coach, o cara vai virar um coach. Olha, pra roubar você tem que fazer... Na minha mente, né? Eu imagino, ó, pra roubar aqui você tem que fazer isso e isso. Pra enganar o povo ali você tem que fazer isso e isso e aquilo. Na minha mente o que gira quando fala que um bandido vira coach, né? Ah, o bandido virou coach. O cara vai ensinar o outro a roubar, né? Marinha convida a Janja para ser madrinha do seu... Ah, Marinha. Marinha? Será? O seu novo... Ah, tá. Submarino. Já tá lendo sobrinho aqui. Submarino. É, os caras estão todos interligados, né? Tomaram mesmo o poder, né? Olha isso. Quando a gente vê isso aqui é porque a gente realmente reconhece que eles tomaram o poder. Deve estar pingando um negocinho, né? Não acredito que não esteja pingando um negocinho, não. Movimento, eu não gosto. Vou ler esse trem. Soprimento pela... Pela Rússia em lista de... Ah, mano. Sofro lhe manda a PF completar a investigação sobre o suposto a... Vossas agressões amorais em Roma. Ah, mano. Ah, mano. Os caras já querem desviar o foco de alguma coisa, né? Tem alguma coisa aí que eles estão tentando desviar o foco. O Maltrem já foi investigado, não teve nada. Ah, não tem que colocar suposto, tem que colocar não aconteceu nenhuma agressão. É tudo faláceo. por que ele não foi enquadrado nas fake news, no inquérito das fake news, hein? Incrível como não foi enquadrado no inquérito das fake news, né? É triste, né? A pessoa não poder viajar, não poder sair na rua, não poder ir no supermercado. E ninguém suporta a pessoa, né? E se diz... É uma pessoa que se diz amada pelo Brasil. Não sei qual que é esse Brasil. Deve ser um Brasil paralelo que eles vivem, né? Igual o mercado da Petralhada. Eles têm um mercado... Eles têm tudo deles que é onde é mais barato. Só que eles não contam pra gente esse segredo aí.